Olá pessoal, a gente vai jogar com a skin da Soraka, a skin nova dela. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, tá bonito, viu? Lembrando que aqui não estamos para servir gameplay, a gente está para servir skin. É, já saiu o review dessa skin, tá? No canal. Se vocês tiverem interessados, claro que vocês estão interessados, mas é isso. Ai, velho, eu coloco um wardzinho aqui, ó. Deixa eu ir lá ajudar. A skin da Zeb também tá muito bonita, cara. Tá enchendo o saco deles. Pegou dois, velho. Dá para ir. Aqui, ó. Um beijo. Um beijo. No base. Ela não farmou a catapa. Deixa eu ver. Isso aqui. Eu queria pegar uma... Uma pinca. Oxente, mulher. Eita, para ela. Eita, aí, minha filha. É só chamando o saco Russomano. Ela não pegou... Ela não pegou a porra do E. É. Melhor sair base aí, viu? Não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. oi 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 oxi que dano oi minha filha meu deus a chica o que chica fugiwara mole a chica fugiwara essa é é é japonesa com brasileira E aí E aí E aí E aí E aí entendi eu quero que essa porra aqui evolua para colocar o ar de eu dei mole ali velho eu fiquei moscando E aí 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 e essa essa Caitlyn também viu agora porque eu não fui para cima a área e também não desceu né velho vai ajudar se ela chegasse aqui no cantinho ali ó e não tá velho e não dá a Chica Fujikawa tá levando o jogo todinho velho a Chica Fujikawa a Furika a Furika Fujikawa ai meu Deus do Céu que tiração aqui vamo porra e como é que não pegou naquele Minion velho negócio deixa eu ir lá tirar a visão e aqui ó não vai falar e se eu nem a farmar de novo porra do Minion essa Zébi vai levar o jogo todinho E aí E aí E aí E aí vai filha vai 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 nele vai nele porra a foda faltando dano velho E aí E aí E aí Eletrocuta E aí eu não aguento com o nick dessa miséria velho para isso e se eu tivesse dignidade dava bom e aí eu lembro e aí eu lembro e aí e aí E aí e aí E aí Eu vou lá no mid fazer uma baguncinha, vocês querem ver? Eu vou lá Eu vou lá Um Vai dar save, tá? vai porra aí é foda, oxi, ah não, ah não, oxi, porra da boneca não tem dano, credo acabou-se o bot é isso eles estão aqui eles estão aqui só os efeitos cinematográficos arrasou, danou toda danou tudo sabe de novo, eu vou adiantar isso aqui a gente tem que levar pelo menos uma bolachinha dessa porra corre moleque, vem estica furikawa que ódio que ódio tem o que fazer não eu vou sair de perto dessa peste eu vou dar um vídeo vou ajudar a avi pra ver se a gente consegue pegar esse rapaz se ela acertasse ia ser bom eu vou botar outra só pra você só pra dosadinha eu vou dar uma bolachinha o que e mata essa porra mata essa porra aqui e é vem eu não acredito velho e a nossa tem um finzao lá e lá ele me pingando é mole É culpa da Shikafurikawa. Não consegui nem chegar lá, velho. Já ficou pra mim a porra daqui, não é mole? O cara é muito ruim, velho. Fiz o que, velho? Fiz o que, velho? Vai, lobos. Não, não vai render, não. Não, não quer isso. Render uma porra. Eu tenho ult, vai, velho. Bota a cara aí. Isso, vou pegar assistência, só pois aí pra... Não, não. Não, não. A porra da... Oi, velho. A moral. Não, tem como não, velho. 3 e 1. Esses caras tão com medo, velho. E pra mim, é difícil. Mas tem relação a mim, não é de zero. Ah! Hum! 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 Genial! آ two. Boa! Chegou um aqui, ó. Ih, menino, o bicho pegou. É, GG. Deixa eu ir. Não vou sair desse jogo, não. Quem quiser que lute. Até o final. Tchau. 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 Oxi. Ah, véi, namorava.